Mais um dia de patrulha nas ruas de Buenos Aires, onde centenas de guardas multam motoristas em fratores. Não é uma tarefa fácil em um país onde burlar as leis de trânsito é quase um esporte nacional. Metade dos argentinos acham que são pilotos. Queriam estar em uma corrida. Transformamos as ruas em circuitos todos os dias. Temos motoristas muito agressivos e desrespeitosos. Geralmente eles não se dão conta disso, o que você pode atribuir ao espírito latino. A Argentina registra mais de 8 mil mortes por ano nas estradas. É a taxa mais alta da América Latina e uma das principais causas de morte no país, de acordo com o Departamento de Estado americano. A falta de segurança é muito grave na Argentina. Temos um número de mortes muito alto em comparação com o número de carros nas estradas. É uma taxa de 7 a 10 vezes mais alta do que nos países desenvolvidos, principalmente os europeus. Os maus hábitos não amedrontam os motoristas. Não existe uma autoridade única que emita a carteira de habilitação. Cada cidade concede sua própria licença. Na Argentina, é tudo muito light. Se a pessoa for a outra jurisdição, consegue uma nova licença, mesmo se a sua tiver sido cassada. Uma organização nacional para a segurança nas estradas está em andamento. 180 radares foram instalados. O que sobra é uma difícil tarefa, mudar a mentalidade de um país repleto de pilotos amadores.